O Marechal saiu na frente do Mariópolis quando Vitor puxou contra-ataque e fez 1x0. Depois, Feroz tocou para Vitor, que chutou e o goleiro Douglas não segurou. 2x0, Marechal. Vitor tentou a jogada pela direita e a bola sobrou para Igor Velho fazer o terceiro dos visitantes. A Ema conseguiu o gol quando o Ceará bateu de longe, 3x1. No segundo tempo, a Ema veio com o goleiro linha, mas o Marechal fez com o Lucas, 4x1. E depois, Kixerê fechou o jogo. Mariópolis 1, Marechal 5. O Marechal está em 11º na tabela, já o Mariópolis, amarga lanterna, sem nenhuma vitória na Série Ouro.